Olá, muita gente morre de medo de movimentar ali na porta dos fundos, principalmente se é a primeira movimentação Existem dúvidas, medos e tudo isso compõe pra você ficar naquela negativa, naquela sensação Não, melhor não, deixa eu odiar, uma outra oportunidade Mas qual que é a primeira coisa que você tem que pensar na hora que você fala assim Não, eu decidi, eu quero O que você tem que fazer primeiro? A primeira coisa é você limpar a região, higienizar a região Existem dois modelos de higienização, mas só que você tem que avaliar qual a movimentação que você vai fazer Se você é uma pessoa que vai experimentar pela primeira vez, você deve fazer a higienização no primeiro nível Que é uma higienização que vai limpar em média 16 centímetros por dentro ali Vai até a primeira dobra, é para quem vai fazer movimentações leves e não vai utilizar nenhum objeto, nenhum item Para adentrar mais a fundo E a segunda forma de higienização é quando você faz uma mais profunda Você tem que colocar mais água, tirar mais vezes até que saia bem limpo Para que limpe mais a profundada Essa é para quem vai fazer uma movimentação com maior tempo Vai ficar ali muito tempo se movimentando na porta dos fundos E para quem vai colocar um item, algum objeto ali para complementar a relação Então são dois tipos de higienização A quantidade de água que você deve colocar Você deve gastar aí 3 vezes de 200 ml para ficar bem limpo Mas aconselho é a colocar a água ali até você notar que saiu realmente clarinha Sem nenhum, a sujeirinha ali no meio Mas 3 quantidades de 200 ml já traz uma higienização básica para você já ficar confortável Aqui eu trouxe para vocês alguns objetos E dentre eles eu trouxe esse objeto aqui Que é um adaptador para você colocar na sua garrafa pet Ou você colocar na mangueirinha do chuveiro Vamos supor, você vai viajar, aí você já tem que levar aquele objeto grande, aquele item grande na sua mala Esse daqui é discreto, você coloca dentro da sua bolsa, você utilizou Você pode higienizar, guardar e reutilizar Para viagens é ótimo E também para pessoas que saibam para balada, para divertir, para curtir E pode colocar até dentro do bolso, ele vem em uma embalagem de papel E como que você utiliza? Aqui temos uma pet que eu trouxe Você pode pegar uma garrafa pet Em qualquer garrafa que a gente pode ser de água também A adaptação é bem simples Você vai abrir a garrafa Você pega o adaptador E vai colocar ele aqui Aqui já temos um acessório para você fazer a limpeza Aqui é só você colocar a água aqui na quantidade que você deseja Chega lá, aperta e joga a água para dentro Espelha a água, repete Até você notar que ficou bem lindo Esse adaptador, ele serve só para garrafas de pet deste tamanho? Não Trouxe aqui também uma garrafinha pequenininha Essas de caçulinha Talvez você não tenha uma maior Você pode usar essa também Ela encaixa também Aqui e você tem um mini acessório Aqui para fazer a utilizações Coloca a água Coloca a água lá dentro Libera a água Coloca de novo até notar que a água está saindo bem limpinho Mas você também pode usar com pet Às vezes você tem acesso Aquelas garrafinhas de água Tudo ele encaixa Ou você tem uma outra opção Você que está em casa Você pode utilizar onde? Na mangueirinha do chuveiro Ó, você vai pegar a mangueirinha Tá ligada? Essa ponta lá no teu chuveiro A outra ponta tem um chuveirinho Você vai tirar ele Vai vir com um adaptador E você vai colocar aqui Aí você pega aquela água Você pega, coloca na porta dos fundos Enche Depois vai lá, libera a água Coloca de novo, libera a água Acabou? Não deixe isso aqui pendurar O reservado é um lugar que fica muita bactéria circulando Então você retira e guarda em algum local na gaveta Quando você for utilizar, lógico, lava, viu gente? For reutilizar, você vai e coloca novamente Não deixe ele pendurado lá o dia todo Tendo esses cuidados Você vai fazer uma bela limpeza E consequência disso Você vai ter mais tranquilidade Você vai estar mais confiante E obviamente a limpeza não vai deixar cheiro Vai deixar você mais confiante E não vai ter surpresas indesejadas Essa é a melhor forma E a primeira coisa que você tem que pensar Antes de começar a movimentação Feito isso, aí você já tem outras coisas Como um bom gel pra passar Talvez alguma coisa que vá adormecer a região E aí é muita calma e paciência que funciona A partir daí mais calma, paciência Que vai tudo fluir perfeitamente Esse vídeo foi uma dica De como você consegue fazer essa limpeza Com muita facilidade aí na sua casa Ou até mesmo na rua Se você encontrar com alguém e vai rolar Você tem ali como resolver o problema assim Pra evitar o cheiro e coisas desagradáveis Espero que vocês tenham gostado dessa dica Se inscreve no canal Tem mais vídeos aqui relacionados Que eu vou deixar pra vocês fazerem tudo com perfeição Eu me servo por aqui Te encontro em outro vídeo aqui no canal E obrigado pela audiência e pela sua presença Por causa de vocês É que eu consigo estar aqui todos os dias Até a próxima